Audiolivro, fuga em versos, o tempo não espera. Como um andarilho, sem sonho, sem pressa, sem ilusão. No vazio da vida que vai, o inimigo dos inimigos se declara e se esvai. Sem choro, sem lágrimas, sem sorriso. Tempo, o tempo não espera. Não espera e eu fiquei a te esperar. Para te esperar e sofrer, chorar, sorrir, amar-te. Para quem eu fiquei? Para você, para o mundo, para mim mesma. O tempo não espera. Ah! Se o tempo esperasse, como seria bacana. Com o tempo eu, comigo a vida, e com a vida estaria você. Que me desconhece, que me esqueceu com o tempo. O tempo de espera, de desejo, aflição e amor. E neste negro tempo que não espera. Existem muitos que vivem a esperar. Que o tempo passe, que alguém volte. E nesta espera desesperada, pelo tempo afora. Tudo passou e tudo passa porque o tempo não espera. Autora, Maria Cecília, realização, Mela Artes Vídeos. E aí, tchau.